Olá meus amigos, meu nome é Luiz Ru Rivas, autor da coleção Espiritismo Fácil e agora vamos falar do livro Evangelho Fácil. Será que o Evangelho é fácil? A proposta é fácil entender. Nós vamos mostrar nestas videoaulas como foi elaborado o livro Evangelho Fácil, tudo em infográficos, para que a gente possa ter uma noção daquela mensagem de Jesus em forma visual. Então vamos começar. Como entender o Evangelho em forma fácil. Para início de tudo, vamos ver a próxima, a primeira lâmina, a primeira ilustração, que nos mostra com a fonte de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz. Emmanuel, no mundo espiritual, ele trouxe essa informação do que ele chama a ciência de todos os tempos. No mundo espiritual, nas universidades do além, nos lugares mais de conhecimento, os espíritos superiores, eles também estão estudando, estão evoluindo. E eles extraíram esta informação através do Chico Xavier, foi psicografada e o nosso trabalho foi colocá-lo em forma visual para um melhor entendimento. Então vamos ver o que Emmanuel nos disse, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz. Aqui, nas imagens. Emmanuel nos fala da comunidade de espíritos puros. O que quer dizer? Estamos observando na ilustração o Sol, os planetas, correto? Estão todos os planetas. E há como uns pontinhos brancos, como umas estrelinhas, são as equipes de espíritos puros. Emmanuel disse que no sistema solar e no universo em geral, existe uma comunidade de espíritos puros responsável pela criação dos planetas, das estrelas também, e a evolução das suas humanidades. Isso quer dizer que antes de existir o nosso Sol e os planetas, já existia uma comunidade de espíritos puros. Eu vou chamar que essa comunidade seria espíritos cósmicos. Eles são os responsáveis pela criação da nossa estrela Sol e este planeta. O planeta que você está pisando nesse momento, antes de existir, já esta equipe de espíritos já existia. São eles que manipularam para a sua elaboração. Só que Emmanuel tem um detalhe. Na ilustração observamos. Diz Emmanuel que um desses espíritos puros era Jesus. Jesus já fazia parte dessa equipe de espíritos puros antes da criação do nosso sistema solar. Então, nós chegamos a um ponto. O nosso Sol e nossos planetas, eles foram formados e Jesus, antes de que eles surjam, já existia. E não só existia, sino existia num nível de pureza que permitia a elaboração destes sistemas ou destes mundos. Outro detalhe é mais na ilustração. Emmanuel disse que houve uma primeira grande reunião dessa comunidade de espíritos puros, onde se definiu a formação do planeta Terra. Emmanuel coloca depois, uma vez já o planeta já estava formado, a Terra tinha chegado a um nível evolutivo, já tinha vida no planeta. Então, houve uma segunda reunião de espíritos puros. E essa equipe, que estamos observando, decide a vinda e planeja a encarnação de Jesus na Terra. Então, uma vez que já tinha surgido a espécie humana, já chegamos ao estágio de Homo sapiens, passamos milhares de anos evolutivos, finalmente os capelinos tinham chegado na Terra, nós agora já estávamos em um outro estágio, nossa mente estava mais desenvolvida, o coração já está um pouquinho melhor. Então, é que os espíritos puros observam que a humanidade já tem a mínima condição mental, no coração sentimental, para poder entender o Evangelho. O que seria o Evangelho? Se observarmos na ilustração, eu me atreveria a falar que é o idioma dos espíritos puros. É a boa nova, é a notícia de falar, gente, existe algo além da matéria, algo além da vida física, existe um outro reino. Esse reino dos espíritos puros é o reino dos céus, ao qual Jesus, toda a sua tarefa, vem nos falar desse famoso reino dos céus, que é o reino dos espíritos maiores. Vamos, então, na nossa próxima ilustração. Maioridade terrestre. Então, finalmente chegamos no ano cero. A Terra estava entrando na sua maioridade espiritual. A gente fala que com 18 anos aqui na Terra, a pessoa já tem a maioria de idade. E a nível cósmico, o planeta chegou finalmente. Foi formado, construído, já tinha vida. Nós estávamos, já a espécie humana estava em condições de poder entender o Evangelho. Então, chegamos na maioria da idade. E Emmanuel coloca que é um processo de mais ou menos 1.200 anos para implantar o Evangelho na Terra. No meio, é o ano cero. Seis séculos antes de Jesus e seis séculos depois. É o processo de implantar o Evangelho. Por quê? No ano 610, até o ano 1870, é um período de 1260 anos, é o que vai ser o período das trevas ou da besta do Apocalipse. Momento grave da nossa humanidade, mas já passou. Agora estamos entrando em um outro ciclo. Então, esse momento vai ser muito importante. Seis séculos antes de Jesus e seis séculos depois, vai ser todo o trabalho da equipe dos Espíritos puros para poder implantar finalmente o Evangelho em nosso planeta. E é por isso que vamos observar que os grandes mensageiros, os grandes missionários, começarão a chegar, a encarnar-se no planeta para poder fazer a limpeza psíquica do orbe. Os povos vão começar a ter noções de um mundo superior, até preparar toda a área mental para que quando Jesus chegue, nós, humanos, já tenhamos um pouquinho de noções básicas. É mais ou menos como a primeira aula introdutória, onde os alunos estão começando a ter algumas noções para logo vir realmente o professor. Então, aqui nós estaríamos observando que este é o projeto do Cristo na implantação, mas era o começo, porque ainda, como a Terra entraria em um período de trevas, sabia muito bem Jesus que sua mensagem seria deturpada, misturada. Nós ainda estamos muito, muito apegados às coisas da nossa vida animalesca. Então, nós íamos transformar aquele mensagem puro, que é amor, caridade, bondade, pureza, humildade, iríamos transformar aos nossos caprichos, às nossas paixões, usar a mensagem de Jesus para proveito próprio, mas o dia chegaria, no final já do século XIX, em que novamente a espiritualidade traria o Evangelho na sua pureza, e agora, junto com a ração. Então, aí viria logo a doutrina espírita. Então, meus amigos, nós fizemos um primeiro levantamento para um pouquinho entender o Evangelho, a origem dele que vem desde antes da formação deste planeta, e que é uma informação que é coordenada em todos os planetas. Porque o Evangelho, ao final de contas, não é só uma possibilidade, uma teoria, não, não, não. É a norma, é o código da harmonia dos mundos. É o que permite que as humanidades, a boa convivência entre todos os seres. Logo, o Evangelho é universal. Até a próxima. Até a próxima.